O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunkey Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? No mundo dos games, a briga contra hackers e trapaceiros, infelizmente, é uma briga eterna. Para cada novo sistema de antitrapaça que é criado, alguém consegue contorná-lo com uma nova tecnologia, para cada nova maneira de conseguir assegurar um jogo online, de funcionar em paz. Alguém consegue criar uma nova maneira de dar a volta por cima dessas seguranças e vira e mexe sempre tem algum novo tipo de hack disponível para algum jogo online popular. Infelizmente, é uma briga que vai ser eterna. Infelizmente, é uma briga em que, inclusive, até a gente inocente é pega, né? Eu mesmo, eu e o White, a gente já foi banido de jogo, sendo que a gente nunca usou hack na nossa vida. Infelizmente, no nosso caso, pelo menos no meu caso, né? Voltaram atrás e me desbaniram, mas o White, infelizmente, coitado, continuou banido até hoje, mesmo depois de reclamar. Infelizmente, é uma guerra travada nas sombras, que a gente não tem muito conhecimento do que acontece, né? Vira e mexe, a gente tem uma notícia falando, ah, tal empresa baniu tantas pessoas. Ah, novo sistema de segurança funciona de tal maneira. Mas é difícil ver uma notícia dessas que é tão interessante, tão engraçada, como que aconteceu recentemente a Valve. A desenvolvedora da Steam recentemente divulgou algumas informações em que eles conseguiram enganar, né? Trollaram, trollaram 40 mil trapaceiros de Dota 2 e depois baniu eles. E o melhor, a maneira que eles fizeram isso foi tão inteligente, foi tão diferente. E o melhor, é uma maneira que comprova que quem realmente está sendo banido é um trapaceiro de verdade, é realmente um cheater, porque a gente vai explicar pra vocês e, cara, não vai sobrar dúvidas. Cada ban foi muito bem dado. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e agora a gente quer debater com vocês sobre essas informações aqui sensacionais divulgadas pela Valve, dessa onda de bans que rolou no Dota 2, como talvez, né, esse modo operandis que está sendo utilizado aqui pela Valve venha ser útil em também outros jogos e outras companhias. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, sem você não perder nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho. Pra não perder nada, se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Grande dia, né, ver hackers se fudendo é sempre uma delícia. Inclusive, eu só tô em dúvida ainda, é uma boa ideia você divulgar o seu método de como você fez, como você trollou, como você pegou esse cheater, tá ligado? Porque o que a gente mais tem é a galera tentando burlar, tentando encontrar soluções pra poder cheitar nos games. E agora, sabendo disso, os caras vão tentar evitar, né? Então, eu só não sei se foi uma boa ideia a Valve divulgar isso aí. Devia ter deixado quietinho e banindo mais uns 40 mil. Olha, se foi uma boa ideia ou não, eu não sei. Eu só sei que eu tô feliz dele divulgar, porque agora, pelo menos, eu posso rir desses trouxas aí que foram banidos. Ó, o que aconteceu foi que no último dia 21, na última terça-feira, a Valve anunciou que fez uma nova rodada de banimentos no Dota 2. Foram mais de 40 mil contas banidas por trapaça, banidas por hack. E segundo a chefe aí da Steam, os jogadores afetados estavam utilizando softwares de trapaça que garantiam a eles acesso a informações internas dentro do game, dava vantagens indevidas, e, basicamente, os caras, né, estavam quebrando o jogo, desbalanceando tudo. E o que é o legal disso daqui? Não foi uma onda de ban normal, né? Não foi uma coisa tipo, ah, o anti-sheet detectou que você tá usando um programa de terceiro aqui pra deixar no jogo, então isso foi banido. Não foi só isso. O sistema que eles fizeram foi genial, saca só. Eles detectavam quem tava utilizando o aplicativo de terceiro, criaram um pedaço especial dentro do jogo que só poderia ser acessível a essas pessoas que tão trapaceando. É tipo, sei lá, o cara tá com o Dota, ele abre o Dota, tem o menu lá normal do Dota. Mas aqueles usuários que jogam Dota com hack, quando abriam o Dota, do nada apareceu um novo submenu, uma nova subcategoria que você podia acessar. E aí o que eles fizeram? Eles contabilizaram que apenas as pessoas que acessaram esses submenus eram certeza absoluta que eram hackers. E nessa brincadeira foram 40 mil contas que foram de Vasco e foram banidas. É explicado por eles que esse patch recente introduziu essa seção de dados que não é acessível pros jogadores normais, e só podia ser lida por quem tá utilizando o software de trapaça. É dito por eles também que esses banimentos foram decididos a analisar jogadores de Dota 2 que haviam caído nessa armadilha, eles até chamaram o treco de armadilha, e eles estão muito felizes com o resultado, pois pra eles isso passa uma segurança de que todo banimento foi merecido, que não teve inocente pego no tiroteio. E é uma coisa, assim, sensacional, porque, como eu disse no começo do vídeo, infelizmente, querendo ou não, muitas pessoas são banidas indevidamente em diversos jogos online. Eu já fui banido, por exemplo, do PUBG, o Aide já foi proibido de jogar, já foi banido do Rainbow Six. Por que que eu fui banido do PUBG? Se eu não me engano, aquele anti-X do Valorant, lembra que tinha um anti-X da Valorant que era super intrusivo? Acho que eu me lembro de ter entrado em contato com o suporte da Steam e reclamaram sobre isso. Felizmente, os caras voltaram atrás com o meu Vakban aqui na Steam. No caso do Aide, o Aide não teve tanta chance. O Aide também demorou um pouco pra correr atrás, mas os caras também não fizeram nada, né? Os babacas. Demorei porque nunca tinha o jogo instalado, né? O jogo tava off já há anos, aí quando eu entrei no jogo, eu tava banido permanente, velho. Aí é complicado. O cara foi banido e nem sabia, coitado. Nem instalado o jogo tava, pô. Que porra é essa? É aquela coisa, infelizmente, pessoas são banidas indevidamente, né? Alguns inocentes são pegos de um tiroteio. Isso por causa que as tecnologias anti-trapaça não são perfeitas, né? Às vezes, um sistema de anti-trapaça detecta que, sei lá, um software de terceiro, sei lá, o Razer, tá ligado? O treco da Razer de fazer a porra do teclado ficar colorido pode ser um programa de potencial. Exato. E ele vai lá e te dá ban. É um exemplo idiota, é um exemplo absurdo, mas isso acontece. Não necessariamente com a Razer, não necessariamente com o Spotify, que nem eu citei, mas softwares de computador, às vezes, são identificados, erroneamente, como softwares de trapaça. Então, é muito bom ver que, pelo menos nesse sistema que a Valve fez, não restam dúvidas. Porque uma pessoa normal, uma pessoa que tá com qualquer outro programa terceiro, mas que não é trapaça, não teria acesso àquela seção do jogo. Então, é confirmado. Essas 40 mil pessoas foram banidas. Eram trapaceiros, de fato. E isso daqui é sensacional. Isso daqui é genial. Porque já pensou isso daqui virar moda? Já pensou todo jogo começar do nada a brotar o menu do nada? O trouxa vai lá, o hacker vai lá, clica. Nossa, que legal. Ban. Cara, isso ia ser incrível, cara. Isso ia ser incrível de se ver. E outro sistema que eu queria muito ver em todos os jogos foi aquele sistema que o COD fez. Que o banimento era por IP. Banimento pelo hardware, tá ligado? Então, o cara que tava utilizando algum tipo de trapaça, ele acabava tendo problema de hardware mesmo, né? O cara não conseguia mais logar no game. E isso ia ferrar, tipo, todas as contas dele. Até porque, hack, geralmente, você tem uma infinidade muito maior aí no jogo online e free-to-play, né? Porque o cara pode criar várias contas e você não precisa comprar o jogo, né? Então, é muito mais fácil você cheitar ali sem nenhum tipo de punição, né? Inclusive, se você pegar os dois jogos mais jogados hoje da Steam, os dois são da Valve, né? Que é o Dota 2 e o CES. Então, juntando esses dois games que são free-to-play, imagina quantos cheaters não devem ter nessa porra. Então, eu acho que a Valve realmente é uma das empresas que mais deve quebrar a cabeça pensando em formas de encontrar essa galera e banir, né? Então, essa solução que eles pegaram aí, que eles colocaram um menuzinho, criaram um sistema pra uma armadilha realmente, né? Pros cheaters. Foi sensacional. E eu espero que eles continuem implementando esse tipo de coisa. A grande questão é, agora, a galera já sabe. Então, se eles verem alguma coisa estranha no jogo, talvez não clique. Então, por isso que eu disse que não sei se foi uma boa ideia divulgar, né? Podia ter só falado os números, mas pelo menos agora a gente sabe como é que foi o sistema e eu espero realmente que esses jogos melhorem. Porque o que tem de gente que já parou de jogar CS, já parou de jogar Dota por causa de hack, mano, é absurdo, né? Então, isso estraga a experiência de qualquer jogador e a gente não quer que isso continue, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que, eu concordo plenamente com você, eles têm que fazer também esse sistema do código que eu acho que não tem só que banir a conta, não, tá? Tem que banir mesmo o IP do hardware. Porque até IP de internet, hoje em dia, os caras mudam com VPN, né? Agora, com o do hardware, você vai ter que comprar um PC novo, vai ter que mudar ali as coisas na BIOS, né? Vai ser um processo um pouco mais complicado. Então, eu acho super válido porque, especialmente nesses jogos fruitplay, o que mais tem é galera com hack e aquela coisa, você pode banir a conta, mas o babaca tem 30 outros smurfs que ele fica utilizando para fazer essas desgraças, né? Então, tem que ser punições ainda mais fortes, tem que ter um sistema ainda melhor e como é bom ver hackers se fodendo, né, cara? Muito bom. Grande dia, que nem você disse, muito satisfatório. Espero que o espaço do Dota 2 esteja cada vez melhor, né? Cada vez menos hackers envolvidos. Inclusive, já é dito por eles, né, que as punições estão rolando para cheaters, mas vão ser ainda mais severas contra jogadores profissionais. Eles falaram aqui que se pegar um jogador profissional, o ban vai ser da pessoa para sempre e vão impossibilitar o cara de jogar em qualquer outro, qualquer outra competição feita pela Valve, ever. Mas o cara tem que ser muito burro para ser profissional e cheitar, né? Na moral. Não, o foda é que a gente já viu exemplos, né? Já viu situações em que a galera estava cheatando no COD, e a galera estava cheatando no Fortnite. Infelizmente, existem, acredite ou não, pro-players que utilizam para passas, né? Então, mas é que bom que pelo menos no caso aqui da Valve, essa galera também está recebendo uma punição ainda pior, né? No caso do aspecto profissional. Muito legal ver isso acontecendo. Espero que a gente veja mais notícias do tipo em outros jogos. E quem sabe, né, um dia a gente não tenha uma experiência no mundo dos games em que, acho que, como eu falei, a gente nunca vai estar realmente livre de hackers. Sempre vai ter um filho da puta, né, pra estragar a nossa experiência. Mas quem sabe, um dia, essa experiência não pode ser bem melhor, né? Não pode ser... Mais justa. Mais justa, mais livre de hackers, né? É o que a gente espera, pelo menos. Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo, então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central. E checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.